Se você quer baixar e usar script no Roblox pelo iOS, seja aí no iPhone ou no iPad Esse vídeo vai te ajudar porque eu vou te ensinar passo a passo de forma atualizada e fácil Bom, vamos lá então rapaziada, começar desinstalando aí o teu Roblox original da Play Store, beleza? Pode apagar aí, tudo certinho E agora o próximo passo é nós tá baixando a IPA do executor de iOS, beleza rapaziada? Então mano, vamos lá, tu vai tá caindo aqui na minha página Lembrando, os downloads vão tá aí no comentário fixado, beleza? Aqui vai ter o link de tudo meu parceiro E aqui tá o executor de iOS, que é esse aqui ó rapaziada, novo executor Appleware Vocês vão tá caindo nessa página aqui que é bem simples de passar pro computador do canal rapaziada Mas eu não vou tá ensinando aqui porque tem um tutorialzinho aqui embaixo ó, de como passar Então tu pode assistir aí pra agilizar aqui o tutorial e ficar mais rápido né rapaziada, mais didático Então rapaziada, nesse arquivinho do Appleware, vocês vão tá instalando ele, beleza? Tá aqui o download no Mediafire, então ó, já salvou aqui rapaziada Aperta pra salvar aí, beleza? Salvou nos arquivos e beleza, já tá fazendo o download Já instalou aqui o arquivinho da IPA, mas por enquanto não abre ele rapaziada Porque o próximo passo é nós tá vindo aqui no site do Scarlet Vou tá deixando esse site no link do comentário fixado Aqui tu só desce, 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 desce Meu parceiro vem aqui ó, nesse botão de install Se abrir propaganda rapaziada, tu fecha ó, abriu um anúncio, fecha, volta lá pro site Clica novamente em install, vamos ver se vai abrir mais um anúncio É, abriu mais um anúncio rapaziada, volta Flash aqui, meu parceiro Agora sim rapaziada, liberou aqui E beleza rapaziada, agora sim mano, vai começar aí a instalar Please white scarlet, beleza Permitir e instalar E vocês inclusive já podem estar vindo aqui ó, pra tela inicial e ele já vai tá instalado Beleza rapaziada, mas antes de abrir ele, vem aqui ó, nos ajustes E aí tu vai vir no geral e aqui tu vai procurar essa opção aqui ó rapaziada Gestão de VPN e dispositivo Clica aqui ó, nessa opção E aí verifica aqui ó, confiar no Scarlet, aperta pra confiar E pronto, agora tu já pode estar entrando no Scarlet, beleza rapaziada Muito simples mesmo, permite tudo aí Clica nesse botãozinho aqui embaixo ó, nessa setinha de download E aqui meu parceiro, tu vai vir nesse cantinho aqui E aí tu vai procurar o arquivo da IPA que nós baixou ali Aqui no caso, é do Appleware né rapaziada Ou do executor que tu estiver usando aí Meu arquivo da Appleware tá aqui ó rapaziada Esse IPA, beleza Apertou nele, já vai começar a instalar Mano, é muito simples rapaziada Seguiu o passo a passo do tutorial, não entendeu? Volta o vídeo E aqui ó, já vai tá começando Perto em instalar aqui, beleza E pronto rapaziada, só aguarda aí Mano, muito simples E aí faz o teu login né rapaziada Se cadastra aí tudo certinho E como vocês podem ver, tamo aqui dentro do Roblox E aí tu pode jogar qualquer jogo, beleza rapaziada Brook Heavy, qualquer jogo mesmo No meu caso, eu gosto de usar né Script aqui no Block Fruits Mas enfim, rapaziada Entrando aqui dentro do jogo que tu escolher Vai aparecer essa caixinha pra tu pegar a Key do executor Todos os executores tem Key, beleza rapaziada Então meu parceiro, tu vai fazer o seguinte Tu vai apertar aqui ó, em Active Key E aí tu vai apertar nesse botão aqui embaixo ó rapaziada Clica nele E como vocês podem ver, foi pra esse site aqui rapaziada E é aqui que nós vai tá pegando a Key Então rapaziada, é um pouquinho dificilzinho aqui ó De fazer esse processo Pera aí, deixa eu voltar pra mostrar pra vocês Que eu mesmo demorei um pouquinho pra pegar o esquema Mas tu tem que apertar aqui ó, nesse botão E apertar nesse clickboard aqui embaixo ó rapaziada Aperta nele, ó Tem que ficar dando vários cliques mano Até aí Se liga Ó, foi rapaziada Enfim Agora rapaziada, tu clica aqui ó Nesse primeiro opção Aí tu já pode estar Deixa eu botar no celular Um pack que fica mais de boa Mas enfim, a gente fecha a propaganda Volta novamente aqui pro Lottes Lab Faz o segundo passo aqui Clica nele E volta também E espera carregar essas duas bolotinhas aqui Beleza rapaziada Então é só aguardar um pouquinho E pronto, liberou aqui Como vocês podem ver rapaziada Aí tu clica nesse botão aqui E aí tu vai tá sendo redirecionado Pra esse segundo checkpoint E tu faz a mesma coisa rapaziada Clica ali Volta Pera aí Voltei pro errado E aí espera carregar novamente Esse segundo checkpoint E aí pronto Tu já vai ter pegado aí a sua Key E aí bem tranquilo E pronto, liberou aqui Beleza rapaziada Clicou aqui novamente nesse botão E aí sim Vai tá indo pra sua Key Nossa, tem mais um checkpoint na real rapaziada Finalmente foi aqui rapaziada Vamos ver se agora Vai tá liberando aí a nossa Key E pronto Agora sim, finalmente Depois de cinco checkpoints Tá aqui ó A nossa Key E aí só tu copiar rapaziada Lembrando Essa Key só vai funcionar pro meu celular Não adianta tu vir aqui e copiar mesmo Rapaziada aqui Tu só aperta em check authentication Na verdade né E pronto Já vai tá liberado Nem precisa colar aqui nem nada O celular automaticamente já reconhece E aqui tá o nosso Appleware Rapaziada ó A Key tá ativa A cada oito horas Tem que pegar a Key E aqui então rapaziada Aqui nesse quadradinho Que tu vai colar o teu script Vai ter vários scripts Pra blockfruits Beleza? Eu por exemplo Vou usar o WZR Esse aqui é o script rapaziada Link pelo Medifine aí Baixa ele Ele é um arquivinho bem pequeno Então vai baixar bem rapidão aí rapaziada Só aguardar um pouquinho E pronto Tá aqui já baixado E aí tu copia todo esse arquivo aqui ó Rapaziada Copia E joga lá dentro aqui ó E cola aqui ó rapaziada ó Vem aqui Seleciona tudo Apaga tudo E cola aí O script né Que nós copiou E aí tu só aperta em execute Beleza rapaziada Já vai tá executando aí O teu script Tu pode tá vindo aqui ó Aqui embaixo tem a opção de onclick Que ele vai farmar level E prontinho rapaziada É isso então Muito simples mesmo E aí tu pode deixar né Farmando na sua conta aí Fazer outra coisa Ajudar a mãe Lavar a louça E tudo mais E é isso Enquanto fica farmando aí A tua continha Então se curtiu rapaziada Deixa o like E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu